Em 2017, Portugal irá eleger as Sete Maravilhas Aldeias de Portugal. Com esta iniciativa, regressa também a distinção das Sete Maravilhas, que nos últimos anos tem promovido alguns dos melhores locais e regiões portuguesas. A iniciativa foi apresentada na aldeia de Piódão. A Paula Costa vai nos explicar como é o evento deste ano. Depois das praias e da gastronomia, dez anos depois, chegam as aldeias. É assim Luís Cegadens? É verdade. Vamos agora abraçar aqui um património novo, mas muito rico e muito emotivo, ao qual eu acho que todos nós estamos ligados, não é? Todos nós temos a nossa aldeia. Estamos a falar de sete aldeias que vão ser eleitas. Sim, portanto nós estamos agora numa fase das candidaturas, isto começa com umas centenas de aldeias e no fim, portanto em 3 de setembro, quando fizermos a gala final para conhecer os vencedores, vamos ter sete. No fundo uma missão, valorizar o património natural, paisagístico e cultural, as gentes, as tradições, os costumes? Sim, nós costumamos usar um chavão nosso, dizemos que as sete maravilhas existem para promover a identidade nacional, ou os grandes valores da identidade nacional. E este é mais um, fizemos isso com o património histórico, fizemos isso com a natureza, fizemos isso com a nossa gastronomia, com as praias, e portanto as aldeias, é isso, mas eu diria que este tema até vai mais profundo, toca mais na vida das pessoas, toca muito nesta aldeia onde estamos, tem uma história que tem a ver com a vida das pessoas, e é isso que é rico contar. E portanto é isso mesmo, nós vamos tratar do património mais profundo que Portugal tem. Um investimento no turismo, que acaba por mostrar também que se nós não conhecermos bem aquilo que temos entre portas, também não sabemos vender e passar a mensagem lá fora. Bem, eu diria que é um desígnio nacional aproveitar este boom de turismo que o país está a viver, e criar nova oferta turística, que é o caso destas aldeias, ou do que pode resultar no fim deste trabalho, sei lá, uma rota para visitar as aldeias de Portugal, é uma nova oportunidade turística para o país, e portanto eu acho que isso é uma missão que nós temos que saber levar. E parece-me que vai ser uma consequência do fim deste projeto, é precisamente a criação desse tipo de rota, já falámos hoje disso com várias pessoas, com o turismo de Portugal em concreto, e portanto isso existe já em vários países também. E portanto é mais um motivo para quem cá vem voltar, não é? E é disso que se trata. Muito obrigada Luís. Dizer também que esta é uma grande missão, uma missão ao qual a Rádio e a Televisão de Portugal se associou, comigo tem o diretor de programas, Daniel Deusdado, uma grande missão em mãos. Sim, desde o primeiro momento que este projeto nos parecia ser completamente alinhado com aquilo que é a RTP. A RTP tem uma missão de serviço público, as aldeias portuguesas são profundamente Portugal. E nesse sentido acertamos a emissão durante julho e agosto de programas, ou domingo à noite, os nossos melhores horários para elegermos as melhores aldeias de Portugal, sejam elas as ribeirinhas, sejam elas as aldeias mais recónditas, enfim, as sete categorias que vão estar em causa, incluindo o continente, a Soura e Madeira. E portanto nós achamos que a RTP tem mesmo essa função de revelar o património português e não só isso, falarmos das aldeias, mas também falarmos de tudo o que está à volta das aldeias, que é a natureza, a razão pela qual vale a pena as pessoas olharem para o país, um país cada vez mais despovoado e portanto pensar ao contrário, vir passar algum tempo a essas aldeias, para nós isso parecia-nos ser absolutamente indiscutível e portanto abraçamos este projeto desde a primeira hora. Muito obrigada, Daniel. Dizer também que as candidaturas para as sete maravilhas de Portugal, aldeias, já abriram, vão decorrer até ao final de março. No verão temos o programa na Rádio e Televisão de Portugal.